Ei, você mesmo está vendo esse vídeo? Responde para mim aí. Vem comigo aqui e responde qual a sua preferência. Pessoal, temos duas linhas de acabamento na linha Toro. Essa daqui que é com couro inteiramente preto, na cor escura, né? Olha aqui para vocês verem. Muito bonito aqui os desenhos, os detalhes. Vou mostrar outra agora e vocês vão responder qual é o preferido de vocês. Já na versão Renche, pessoal, a gente tem esse acabamento em couro marrom, com costuras trançadas, com o logotipo escrito Renche. Olha aqui para vocês verem. E aí, qual é a preferida de vocês? Eu vou para mais um acabamento ali, só um momento. E temos também na linha Freedom Endurance acabamento em tecido. Mas não é qualquer tecido, né, pessoal? Olha aqui para vocês verem a riqueza de detalhes, costuras e tecidos diferentes que tem nesse assento aqui. E aí, qual é o teu preferido? Couro preto, couro marrom ou tecido?